Estamos de volta aqui da delegacia de Santa Cruz do Caparibe para trazer informações sobre o feminicídio que aconteceu na zona rural de Brejo da Madre de Deus. Lá mais precisamente no sítio Brejinho, onde a vítima, uma mulher de 41 anos de idade, a dona Maria de Fátima, que tinha 41 anos, foi assassinada. Conversar com o marido dela, o senhor Juvenal. O senhor Juvenal, onde foi que aconteceu esse homicídio? Foi dentro da residência, né? Como é que foi a situação aí onde essa fatalidade aconteceu? Ela foi para o Brejo, para a reunião da água. Aí quando foi meio-dia ela chegou. Aí nós vamos sempre, tudo bem, né? Era muito alegre. Aí foi quase cinco horas de charme. Aí eu vou ajeitar a janela para nós jantarmos. Tu vai para a casa da tua mãe e eu vou. Diga para ele, eu vou, eu fui. E eu fui. Quando eu entrei na casa da minha mãe, que eu fui abrir a porta, que eu entrei, passou aqueles dois, três caras numa moto. Eu dei um jeito de escalar agora. Diga para a mãe fazer o que aqui agora. Aí quando eles chegaram na frente, eles tiraram o revólver da cidade e botaram ele na mão. Um revólver preto, grande. Aí desceu-se um e o outro subiu a caçaca. Quando ela botou a cabeça na porta, ela tirou nela. Ela caiu, aí ele empurrou a porta e deu mais dois tiros. Aí eu corri para cá para vir, né? Para onde eles estavam. Aí eles já montaram na moto e tiraram e foram-se embora. Aí quando eu cheguei, ela estava estrada no meio da casa, sangue, muito sangue. Aí eu voltei para a chave e falei, minha mãe, ô mãe, mataram Iá, mãe. Meu apelido é Iá, não sabe? A minha mãe fez desprezo. A minha mãe tem 94 anos, que ela trouxe uma raconta da minha mãe, sabe? Não, já era mais lá. Aí não teve mais jeito. Eu procurei uma moto, procurei uma moto para chamar a polícia no prédio. Mas não teve mais jeito. Aí ela já estava morta. Na hora que ela caiu o primeiro dia, ela morreu. Ela caiu logo morta. O senhor Juvenal, os elementos chegaram a chamar na porta ou apenas ela viu a moto chegando e foi olhar quem era? A moto quando chegou, ela veio para a porta, sabe? Ela veio para a porta e reparou quem era. Aí na hora que chegaram, aí eu vi ela dar aquele grito. No primeiro dia, ela deu aquele grito. Aí deram mais dois. Então eu digo, oxe, que negócio estranho. Aí eu ponho, eles colocaram na moto e foram-se embora. O senhor desconfia de alguma coisa? Ela estava sendo ameaçada? Não estava ameaçada de jeito nenhum. Todo mundo gostava dela. Era uma ótima pessoa. Era uma ótima menina. Não tinha ameaço com ninguém, ninguém. Que nada. Ela gostava de todo mundo. Eu não gostava dela. Mas, sei não, mas aqui foi mandado. Foi mandado porque os caras passaram na casa da minha mãe. Eles me viram. Eles me viram. Não falaram nada. Tiraram direto da minha casa. Minha pessoa já sabia já. Então quer dizer que o senhor chegou a encontrar os assassinos? Eu não encontrei. Eu estava na casa da minha mãe, sabe? Mas fica assim pertinho. É vizinho da minha casa da minha mãe. Eles passaram direto. Não procuraram. Não procuraram na minha casa. Depois, se fossem gente estranha, eles tinham procurado na minha casa. Não era que a Juvenal aqui. Eles procuraram na cidade direto. Aí quando chegaram lá, plantaram ali, fiz isso com a minha mulher. O senhor deu para observar um modelo da moto? Se deu para ver a placa? Eu não vejo uma moto dessas, uma moto grande, sabe? Agora, o cara é um cara moreno, magro. E o outro é um baixo, grosso. O que atirou nela. Desceram os dois da moto? O senhor desceu? Só desceu um? Só desceu um de garupa. E o outro ficou na moto. Cara limpa, estava de capacete? De gorro. Capacete não ligou na cabeça. Estava sem capacete? Estava sem capacete. Possivelmente pode ser dali de perto mesmo? Não sei, deve ser, né? Mas aquilo foi mandado. Foi mandado porque não tem base, não. Uma mulher que não vivia em porta de bar, não vivia em cantinho, não bebia nada. Ela só ia mesmo cuidar das obrigações dela. Então, no caso, o senhor suspeita que possa ter sido aí um crime de pistolagem? A manda, mandado? Foi mandado. Foi mandado, não tem base, não. O senhor tem alguma suspeita que possa levantar a hipótese aí desse de alguém ter mandado matar a sua esposa? Não, eu não tenho suspeita com ninguém. Eu estou com quase 65 anos. Nunca o policial, nunca botou a mão em cima de mim. Graças a Deus, eu sei entrar e sei sair. Eu tenho meu respeito. Ela também é a mesma coisa também. Está com 12 anos que eu moro com ela. Ela não tem empresa com ninguém. Estranho, né? Não é? Não sei como foi a coisa daquela, não. Mas ele foi mandado. Foi mandado porque os caras tirassem direto para a minha casa. E quando ela está na porta, foi jogar tirando nela. Aconteceu por volta de que horas? 5 horas. 5 horas da tarde? 4 horas da tarde. É 5 horas. O senhor foi na cidade ou ligou para a polícia? Como é que foi? Eu não fui na cidade, não. Quando eu peguei a moto que eu fui, quando eu cheguei no sítio ali, com acima de P, a polícia vinha. Qualminha já tinha ligado, agora não sei o que foi que ligou. Aí eu parei, entrei no cadáver para a polícia e vim com eles. E agora vim para aqui. Daqui a Guarulho, para a carona, se Deus quiser, vou com ela. O senhor tinha quantos filhos com ela? Nenhum. Tinha filho, não? Não, com ela não tinha, não. Ela quem tem 7, parece que é 7, ou é 6 filhos com o outro, sabe, com o ex dela. Mas com ela mesmo eu não tenho filho, não. Chegou a mulher. Mas a pessoa da dona Maria em casa, com os familiares, com o senhor também? Uma outra mulher. Eu vivo com ela, durante 12 anos, nós nunca briguei. O que ela queria, eu queria também. Para tudo, para tudo. Eu queria mandar no brejo fazer uma obrigação, comprar qualquer um remédio para a minha mãe. Para a minha mãe, ela ia de pé, ia e voltava. Não tinha peito. Para tudo era bom. Agora, por pouco, o senhor também, né? Não, não, por pouco, o senhor não foi assassinado também, né? Ou sendo atingido. Porque no momento, no homicídio, o senhor correu para ver o que estava acontecendo. O que estava acontecendo foi. Porque se eu estivesse lá, que é nem que tanto agora. Quantos tiros? Foi três tiros. Tudo na cabeça. Tudo na cabeça? Na cabeça, três tiros. Três tiros. Para assaltar não foi? Não, para assaltar não foi, não. A criança foi mandada. Mandada que ela fazia com ela. Agora, o corpo daqui a pouco vai estar sendo seguido, né? Para Caruaru, para ser feito aí todos os procedimentos, né? Para ser liberado, para ser realizado aí o sepultamento, né? Eu vou com ela. Quando ela for, eu vou com ela. Eu vou porque ela é uma ótima mulher. Para mim, até hoje, até às 5 horas, foi uma ótima mulher. Agora, seja, Deus bota ela em bom lugar, Deus se leva para o descanso, que ela merecia. Ela é uma ótima mulher. Agora, o que o senhor quer é justiça? É justiça, né? Porque a terra pode falhar, a mar do céu não falha, né? Quem fez isso vai pagar. Pagar em droga. Ah, bom, senhor Juvenal. Lamentar, né? A situação onde o senhor perdeu a sua esposa, a sua companheira, de uma forma trágica. É, é isso. A covardia foi grande. Eu não sei como foi a coisa daquela... A covardia foi grande, grande, grande mesmo. Não podia fazer aquilo. Tinha deixado ela para viver. Tão boa, uma mulher, outra mulher. Isso aí. É lamentável, né? A violência assolando aqui a nossa região, segundo dois homicídios, né? Em Brejo da Madre de Deus, um na zona rural, lá no sítio Brejinho, onde acabei de conversar com o marido da senhora Maria de Fátima de Souza, de 41 anos de idade, que foi assassinada covardemente a tiros, com três disparos na cabeça. A equipe da polícia militar esteve no local, realizou o isolamento da área. A polícia civil, após sair aqui do homicídio que aconteceu também, em São Domingos, Brejo da Madre de Deus, onde o rapaz foi assassinado, após realizar o levantamento cadavérico lá em São Domingos, eles foram para a zona rural, lá para o sítio Brejinho, realizaram o levantamento cadavérico. O corpo encontra-se aqui em frente à delegacia de polícia, onde está sendo realizado aí todos os procedimentos por parte do delegado de plantão, onde está encaminhando o corpo para o IML em Caruaru, para logo após ser liberado aí para os familiares realizarem o sepultamento. Estranho, mulher assassinada em casa, três tiros na cabeça, crime de execução que aconteceu. A polícia vai investigar, segundo o marido, ela não tinha nenhuma rixa com ninguém. Ele acredita que, possivelmente, possa ter sido aí um crime encomendado. Mas isso aí, as investigações, quem vai dizer, a partir de agora, do momento que o pessoal da Polícia Civil aqui de Santa Cruz de Caparibe, repassar todo o procedimento para a delegacia de Brejo da Madre de Deus, onde o delegado responde por lá, o doutor Eymar, que vai iniciar as investigações para ver se consegue chegar à autoria. Dois elementos em uma motocicleta, chegou, quando a mulher percebeu que uma moto estava chegando lá na casa, ela saiu para abrir a porta, foi recebida a tiros. Lamentar, nenhum feminicídio acontece aqui na nossa região. Com informações da Delegacia de Polícia de Santa Cruz do Caparibe, Japson Nunes para o Santa Cruz Online.